O evento do PL no domingo ficou longe de ser um ato de filiação partidária, como acabou sendo oficialmente anunciado. Ficou mesmo mais com cara de comício de Bolsonaro, de lançamento da sua pré-candidatura à reeleição, como ele mesmo admitiu na véspera. Os advogados mudaram o caráter oficial do ato com medo de uma interpretação da justiça eleitoral de que fosse interpretado como uma campanha antecipada. Mas em tudo, acabou sendo assim mesmo a percepção. E com cara de comício, o evento deixou claro qual deverá ser a estratégia eleitoral de Bolsonaro. O presidente claramente pretende transformar a sua tentativa de reeleição numa trajetória de herói com pegada bíblica, apresentar-se como uma espécie de predestinado, de escolhido. O locutor de rodeios Cuiabano Lima tratou por diversas vezes Bolsonaro pelo seu nome do meio, Messias, para pontuar ainda mais esse caráter bíblico. Chamou o adversário de Bolsonaro na disputa, Lula, do PT, de Barrabás, o ladrão que foi libertado da crucificação no lugar de Jesus Cristo. E disse que a justiça, os tribunais fizeram com Lula o que Pôncio Pilatos fez com Barrabás, lavaram as mãos. Está dado o tom da campanha. Como disse o próprio Bolsonaro, será uma luta do bem contra o mal. E Bolsonaro chegou a falar que nessa luta poderia valer-se do seu exército. Essa foi a parte perigosa do discurso de Bolsonaro. Ao dizer que ele faria de tudo para defender a democracia contra quem quer que seja, Bolsonaro referiu-se a um exército. Talvez sua militância desarmada. Talvez sua militância armada, vinda dos apoios militares e de polícias que ele tem. Bolsonaro diz que são os demais poderes que insistiram em agir fora das quatro linhas da Constituição. Mas não foi nenhum outro chefe de poder quem admitiu, em discurso público, como ele fez no domingo, que agir dentro dessas tais quatro linhas lhe embrulha o estômago. É, portanto, para Bolsonaro, alguém que admite saudades da ditadura militar, aquela que Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Constituinte, dizia ter ódio e nojo, que a Constituição parece ser uma coisa indigesta. O tom maniqueísta dado por Bolsonaro ao ato de domingo não é nada bom. É preocupante. Até o nosso próximo JBR News.